Eu sou apenas um estudante comum. O outono é muito bonito aos meus olhos. Hoje é o primeiro dia de aula, estou muito feliz. Frequentemente olhamos para as estrelas à noite. Vivemos em um mundo muito bonito. Tem tantas coisas tocantes na minha vida. Nós estudamos todos os dias e temos aulas em sala de aula. Tchau.